Atenção você estudante, vai começar na semana que vem o cadastro para o passe livre estudantil e quem traz mais informações sobre esse assunto é o Lucílio Macedo. Lucílio. É isso mesmo, Mariana. Olha, é uma boa oportunidade para os estudantes aí do ensino médio, fundamental, técnico, pós-graduação e também de graduação, realizar esse benefício aí, fazer o cadastramento e ter o benefício do passe livre estudantil. Começa no dia 20 de janeiro, vai até o dia 31 de março, o prazo é extenso, não tem desculpa e todo o cadastramento ou recadastramento, para quem já tem o benefício, vai ser feito através do site da Secretaria da Superintendência da Juventude. Então vamos anotar o site aí, que é o www.juventude.gov.br. O site é bastante auto-explicativo, vai pedir alguns documentos, você faz o anexo lá, faz o seu cadastro ou recadastro, se surgiu alguma dúvida, teve algum problema, só entrar em contato com o 0800 da RMTC, que a partir do dia 20 vai ter gente atendendo lá das 6 e meia da manhã até as 8 horas da noite do 0800. 0800-648-2222. Para quem for fazer o cadastro, é necessário colocar lá um VAPT-VUPT mais próximo de casa, porque depois de 15 dias é necessário que você vá lá pegar o seu cartão do passe livre estudantil. Para quem for fazer o recadastramento, não precisa já ter um cartão combinado. É importante esse cadastro, né Mariana, porque afinal de contas são cerca de 48 viagens por mês. Ajuda bastante o estudante. Ajuda ou não ajuda, Jor Devar? Ajuda e muito. Ô Lucilio, obrigado pelas suas informações, inclusive sobre esse tema. Amanhã, viu Lucilio, nós vamos trazer aqui a secretária Lucevânia, que é responsável por esse serviço todo aí. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber mais detalhes sobre passe livre estudantil, você já vai mandar a pergunta agora no nosso WhatsApp, tá bom? 98519700.